A primeira obra de Marilene destinada a esse segmento foi lançada no último sábado em Caratinga. Tramoia do Destino é ambientado no campo e traz em suas páginas romance suspense e reviravoltas. A noite de autógrafos do livro, no auditório Celso Simões Caldeira, Campos 1 do UNEC, foi das mais concorridas. E como sempre acontece em evento promovido por Marilene, a obra literária não foi a única atração. Números de dança de alunos da premiada Escola Aplauso de Caratinga também abrilhantaram o evento. A apresentação do coral da Igreja Assembleia de Deus Local também encantou os presentes. Marilene Godinho se disse realizada em lançar pela primeira vez um livro para adultos. Olha, eu sempre escrevi para criança porque eu sou professora, então o contato com as crianças, o contato me fez querer escrever para criança, porque eu já fazia textos para eles, então me senti muito envolvida, entendeu? Agora, é um desafio escrever para criança porque você tem que ter uma linguagem específica, você tem que ter um jeito completamente diferente do adulto. E o adulto é um desafio também, porque você tem que escrever de forma, do jeito que você é. Eu sou adulto e escrevo do jeito que eu sou, não é? Então, assim, é sempre um desafio escrever, né? Porque ali você está botando na mão do leitor e querendo que o leitor participe da sua viagem, né? Segundo a escritora, Tramóia do Destino tem tudo para agradar ao leitor. Quando eu mandei para a editora, a editora adorou, só não editou porque ela queria oito contos iguais, não dava para eu fazer oito contos. Então eu editei depois, né? Mas quem prefaciou foi o Eugênio Maria Gomes e ele gostou imensamente do livro. Todo mundo que leu fica assim apaixonado. Eu então fiquei feliz de saber que eu estou escrevendo e agradando, né? Com a minha escrita para os adultos. Representantes da Academia Caratinguense de Letras também prestigiaram o lançamento do novo livro de Marilene Godinho. Ela própria, uma integrante da entidade. A academia se sente envaidecida, enriquecida com esse lançamento de livro hoje. As pessoas, de um modo geral, às vezes preferem ver um jogo de futebol, que nada tenho contra, né? Com jogo de futebol, do que às vezes sair um momento para ouvir alguma coisa de alguém que escreveu alguma coisa. E lança no mercado para poder transmitir ideias. Então nós, como pessoas, como intelectuais, como seres intelectuais que somos, nós não poderíamos nos deixar de lado essa questão. Então a Marilene é um pivô que enriquece a literatura caratinguense, mineira e nacional. O escritor e também membro da Academia Caratinguense de Letras, Eugênio Maria Gomes, foi quem escreveu o prefácio do novo livro de Marilene. Esse livro tem a Marilene inteira, né? A Marilene chega toda, né? Do jeito que ela é. E sem se preocupar muito com as palavras, mas claro, escrevendo sempre com muita elegância, né? Com muito cuidado, com muito carinho. Mas ela chega com a história de fato para adultos. Eu tive o prazer de ler essa história antecipadamente para poder fazer o prefácio. E fiz com muita alegria, estou muito honrado. E hoje aqui é a festa do livro. Então assim, Marilene, como ninguém sabe fazer festa com o livro, eu fico muito feliz em participar dessa festa. Tramóia do Destino, o novo livro de Marilene Godinho. Pode ser adquirido com a própria escritora. Na casa dela, no condomínio Morada do Lago 2, ou na Livraria Caratinga, ao preço de 25 reais. Eu espero que as pessoas leiam e entendam. Porque o adulto também não lê muito. Então às vezes vai passando as páginas de qualquer maneira. Eu quero que eles leiam e depois até os que puderem me falar. Se gostaram, se não gostaram, né? De qualquer forma, me acrescenta muito, viu?